Vocês perguntam qual é a nossa meta? Eu posso responder com uma palavra Vitória Vitória a qualquer custo Eu, se eu errar, correja, amé Eu, se eu me perder, guia, amé Eu, se eu penso em recupar, me empurre Me dê força pra guiar toda a torneada junto com os meus Vitória a qualquer custo 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 Isso aqui é mais uma prova pra nós aqui, ó Vou ter mais uma provação pra gente aqui Já passando, já passando Este é um rock drum. 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 Este é um rock drum.